Moleque, vocês lembram o alvoroço que a internet fez por conta da capivara filó e hoje não se fala mais sobre isso? Vocês tem noção? Lembra dessa porra, moleque? Como é que a internet parou pra falar sobre essa porra, mano? Hoje ninguém fala sobre isso, pô. E aí? Caralho, moleque. Do nada? Não, é porque na real eu fiquei pensando se a gente poderia possuir um tamanduá em casa, tá ligado? Porque, tipo assim, eu fiquei pensando, pô, se eu comprasse um tamanduá, parece um animal tranquilo, imagino que seja crime comprar um tamanduá, então eu não irei comprar. Mas essa questão das formigas estão me azucrinando, tá ligado? Então, pô, de repente botar um tamanduá ali na área externa, o tamanduá pode ser um bicho que vai se fazer bem pro bicho, que é um bicho que ele come formiga, né? Então tem formiga pra caralho, ele ia comer pra caralho, ele parece ser um animal tranquilo, tá ligado? Tipo assim, agora ali vendo no vídeo, pô, tipo um animal lento, sabe qual é? Agora, eu não faço ideia de como é que é um tamanduá, nunca vi um tamanduá, pô, sei lá, irmão, tamanduá, tamanduá, não tamanduá. É que impressionante, pô, peraí, rapidamente. Impressionante, onça ataca tamanduá e se dá mal, cabelinho. Então, de repente, eu tenho uma visão equivocada do tamanduá, que é bicho porradeiro. A floresta amazônica é um lugar incrível e com uma biodiversidade fantástica. Lá, encontramos diversas espécies de animais com características bem diferentes do restante do planeta. Um desses animais encontrados por lá é um comedor de formigas... Ó, ó! ...de aparência estranha e que é cego e surdo. Mas, por outro lado, tem excelente olfato. Ele pode sentir o cheiro de uma presa ou de um predador a dezenas de metros de distância. Moleque, o tamanduá é feio pra caralho. Agora que eu me liguei legal. E esconde um grande segredo. O tamanduá bandeira. Olha isso, moleque. Pabueta, tudo a respeito. Caralho, que bicho esquisito. Caralho. Obviamente que ele deve olhar pra mim também e falar, porra, que bicho esquisito do caralho. Mas, porra... Lá também vive... Olha isso, moleque. ...em predadores implacáveis que não perdoam suas vítimas. Isso é montagem. Isso aí nem... Isso não existe. Então é uma... Um desses grandes predadores... Pô, tá de sacanagem. Isso aqui não é uma imagem oficial de uma cobra entrando na água. Isso aqui é computador, pô. Olha isso. Um desses grandes predadores é a onça-pintada. Um dos habitantes mais obstinados da floresta amazônica. Brabão, tá? E dificilmente perde uma batalha. Olha lá. Os grandes... Nota de 50, pô. ...es felinos... É o cara da nota de 50. É brincadeira. Isso é lembário. ...que habitam essa densa floresta, preferem presas como as antas, capivaras, macacos, que atacam até mesmo animais bem maiores e mais pesados. Mas, dessa vez, a onça encontrou um animal que não era nem tão grande e nem tão pesado, o tamanduá bandeira. Tá, e agora? Esse mamífero de aparência estranha não é uma simples presa qualquer que tem uma arma secreta. Suas garras muito afiadas de 10 centímetros. Aí já é problema pra ter em casa. Além de ser crime, beleza? Isso é ponto... Isso é ponto pacífico, beleza? Normalmente são usadas para destruir formigueiros, mas podem ser... Por que uma unha de 10 centímetros é enorme e um peru de 10 centímetros é pequeno? Por quê? Diga não à injustiça, hein? Os caras são filha da puta. Estão tentando manipular você. Beleza? Estão tentando nos manipular. ...ratais para um predador. Um animal que resolva atacar um tamanduá precisa saber que ele não vai deixar de lutar por sua vida. Caralho, a onça ficou no dia otário. Essas imagens mostram um acontecimento onde uma onça atacou um tamanduá e se deu mal. Ela... Rala, filho. Caralho. Ele não é cego. Tanto que tem até olho. Peraí, cara. Só de sacanagem. Ele enxerga bem pouco de dia. Pô, tu tá de brincadeira comigo, cara. Fez esse comentário. Vai te fuder. Desculpa, meu. Tu tá brincando, cara? Pô, e teu comentário anterior é... Se ele é cego, pra que tem olho? Pô, tá de sacanagem, né? Pô, não é possível. Achou que seria uma presa fácil, mas o tamanduá não se entrega. O tamanduá bandeira faz parte da dieta da onça pintada, mas é uma presa rara com menos de 5% de sua alimentação. Isso porque eles costumam enfrentar o felino quando são atacados. Em muitas ocasiões, o animal acaba evitando o tamanduá porque não vale a pena enfrentá-lo devido a sua astúcia e vontade de viver. Caralho, bolado, hein? Existem muitas imagens e vídeos de onças que atacaram o tamanduá e tiveram sucesso. Isso, claro, depois de uma longa batalha contra o comedor de corridas. Mas a vida animal é mesmo surpreendente. E até mesmo os predadores mais poderosos podem se surpreender com outras espécies incríveis como esse tamanduá. Mesmo que as onças sejam predadoras e muito habilidosas, nem sempre elas se dão bem. E a maior prova disso é esse vídeo com um final inusitado. É, tá bom. Já deu pra perceber que essa onça aqui saiu de otária. Mas vou te falar, essa aqui também parece ser uma onça... Parece ser uma onça jovem, né? Não parece... Não é uma onça das mais fodas, né? Onça estagiária? É, pô. Ah, não... Pô. É, então é o seguinte, galera. Além de ser crime ambiental, não faz sentido você ter, de fato, um tamanduá na sua própria residência. Porque, cara, tu tá falando de... Né? Tu tá falando de... De um animal silvestre. A verdade é uma só. Tá ligado?